Tomei a saideira Tomei o spray da mão do bicho ator E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz o pedido, queria um coração assim O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Tudo que eu queria nessa vida era fazer um transplante de coração e botar um de rapariga aqui dentro É o nosso Tô cansado e sou bíbaro É o sonho de todo brasileiro E você fez o que, gente? Peguei o spray na mão do bicho ator E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela amarela Fiz o pedido, o coração igual o dela Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem Sabe pra que? Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém